O Celso vai vazar 98 Futebol Clube vai vazar Tô ficando pé da vida, o Cruzeiro tá uma droga Todo mundo já sabe que a defesa é horrorosa A bola vem na área, eu sei que vai ser perigosa Meu Deus, até o Fábio tá errando Minha nossa zona continua É lateral, jogando mal assim ninguém atura O Celso Rote eu não aguento, tem que pôr na rua E eu nessa tortura, isso já não tem mais cura Ninguém te segura É despedido do Cruzeiro Amanhã talvez você vai vazar Já tô cansado do Celso Rote E essa zaga vai me matar Eu ligo o rádio pra mandar você vazar Eu quero ver você vazar O Celso vai vazar Vai vazar O Celso vai vazar Vai vazar Vai vazar Eu não quero Celso O Celso vai vazar Eu não quero Celso O Celso vai O Celso vai vazar Olá Tá bom E esse cara vai vazar Exat